Bom dia, pessoal. Hoje o nosso grupo vai apresentar o trabalho A Semiótica e Discurso e Intolerância a Religiões. O grupo é composto pelos membros Neobreno, Caio, Gabriel, Luiz e eu mesmo, Ani. E quem vai apresentar hoje para vocês somos Luiz e eu. Bom, vamos começar aqui com os discursos. No trabalho escrito vocês podem ver todas as religiões abordadas. Aqui a gente vai falar de discurso de intolerância contra os satanistas e os ateus. Eu, nesse slide e no próximo, vou falar sobre os satanistas e depois o Luiz vai finalizar com os ateus. Então vou ver aqui um discurso proferido por essa moça, a Greta Fox News, sobre um pouco de contexto aí, uma missa satânica que ia ser realizada na Universidade de Harvard por um grupo de satanistas lá dos Estados Unidos. Isso aí sai... os meus dois discursos saem de um documentário chamado Hail Satan, né, sobre a cena... um pouco da cena satânica aí dos Estados Unidos. Então vamos ao discurso. Em breve, próximos da Universidade de Harvard, alguns estudantes muito mesquinhos estarão exercendo seu direito da primeira emenda, insultando católicos. Não apenas em Harvard, mas em todo o mundo. Eles iniciaram uma missa satânica, que eles sabem que é profundamente ofensiva para os católicos. O que é que eu acho? Bem francamente, eu acho que eles são horríveis. Então é interessante destacar aí que o contexto é de que essa missa ia ter um caráter totalmente pacífico, né, ter... assim, ela não... Primeiro que ela... assim, ela pra começar ia ser privada, né, ia ser feita dentro dos terrenos da universidade, lá em um local designado, com orientação, não, com aval da universidade, e claramente totalmente pacífico, né, não ia ter... eles não iam nem sair na rua. Mas mesmo assim, a moça... mesmo citando a primeira emenda, né, que eu falo aí no fim que é uma contradição, né, é uma primeira emenda que garante o seu direito de se expressar, ela fala um discurso desse, né. E como diz a Barros lá no artigo, né, esse tipo de fala não escrita, ela traz mais sinceridade. E não é um discurso tão pensado. Então a gente já pode ver mais da intolerância pelo caráter mais sincero do discurso falado, né. E evidentemente dá pra detectar paixões aí nesse discurso. Eu destaco o ódio, ressaltando, não, é trazendo esse trecho aí. Bem francamente, eu acho que eles são horríveis, né. Muito que... Discurso 2, então, também saído do documentário. Essa parte aí, documentário diferente, né. Os satanistas queriam exercer também o seu direito constitucionalmente garantido de fazer uma reza satânica dentro da Câmara. O que é permitido, visto que até aqui nas câmaras brasileiras, pelo menos na de Boituvo, eu acho que em todas as cidades, o pessoal começa com trechos bíblicos sendo citados e tem uma cruz com o Jesus na cruz lá dentro da sala da Câmara, sendo que na nossa lei tá dizendo que o Estado é laico, né. Mas o povo não gostou muito, pelo menos é a visão do documentário, né. Então tá o discurso aí, né, que o moço proferiu no dia da sessão. Queremos levantar o nome de Jesus, não há outro nome no céu ou na terra pelo qual o homem deve ser salvo além do nome de Jesus Cristo. Vamos deixar isso claro. Não se engane, Jesus é o caminho. Bom, claramente também dá pra ver conteúdo passional aí no discurso, né. Não tem argumento lógico nenhum no que a pessoa fala, não tem nenhum tipo de raciocínio. A pessoa simplesmente diz o que acredita e o que pensa. E ressaltando também que, como a gente sabe que o Estado americano é laico. Então é um discurso de intolerância, porque é garantido por lei os satanistas fazerem a sua reza como qualquer outra religião, né. Mas o moço aí, mesmo sem argumentos, na sua estratégia de discurso, né, fala o que falou aí. O terceiro discurso é mais um exemplo de intolerância religiosa a um grupo de pessoas. Não existe ateu, e sim pessoas frias e rebeldes que não aceitam que haja um ser superior a elas, que lhes deu a vida, o ar, enfim, tudo. O fragmento destacado demonstra um exemplo da intolerância religiosa ao grupo de ateus. O discurso intolerante, segundo Barros é, do ponto de vista narrativo, um discurso de sanção aos sujeitos considerados como maus cumpridores de certos contratos sociais, de branqueamento da sociedade, de pureza da língua, de heterossexualidade e outros. E que, portanto, são reconhecidos como maus atores sociais, maus cidadãos, pretos ignorantes, maus usuários da língua, índios bárbaros, judeus perigosos, árabes fanáticos, homossexuais, promíscuos, punidos com a perda de direitos, de emprego ou até mesmo com a morte. O autor do discurso destacado se refere a ateus como pessoas frias e rebeldes, ao não aceitar a existência de um deus, referido como ser superior. Citando Barros novamente, que diz, predomina nesse discurso dois tipos de paixões, as paixões ditas malevolentes, antipatia, ódio, raiva, xenofobia, etc. Ou de querer fazer mal ao sujeito que não cumpriu os acordos sociais acima mencionados, das paixões, do medo, do diferente e dos danos que ele pode causar. Analisando o trecho da frase onde diz, não aceitam que haja um ser superior a elas, que lhes deu a vida, o ar, enfim, tudo, é possível observar também o medo do diferente, o medo de uma pessoa não estar dentro da normalidade que o autor existe e vive. Nota-se um ar de superioridade e confiança do autor ao transmitir essa mensagem para os receptores. Há uma clara afirmação dentro da mensagem de reiterar sua realidade como a correta. Em um nível mais profundo, esse ódio do diferente pode ser aplicado para demais crenças religiosas pelo autor. Com base nessa afirmação, é possível analisar que não somente ateus são alvo desse discurso intolerante, mas utiliza-se do preconceito deste grupo para criar um padrão de pensamento para o normal, onde são somente pessoas ateístas, são frias e rebeldes, mas sim qualquer outra crença que não compartilha a realidade dele, no caso de uma existência de um ser superior. Entretanto, ao indicar os ateus como receptores, está criando um efeito de sentido oposto do esperado, pois o autor, ao atacar o ateísmo, está cometendo uma hipocrisia caso a pessoa que esteja lendo o discurso não seja cristã, ou seja, ele está sendo ateu ou a religião alheia do receptor, seja ele hinduísta, budista, etc. Bom, finalizando aqui o trabalho, então, com as conclusões que a gente chegou, né? A gente conclui que os discursos de intolerância estão disseminados na sociedade. Aqui no trabalho apresentado não ficou muito claro, mas tem mais exemplos no trabalho escrito, né? De diversas religiões aí em diversas mídias e em diversos formatos também tem que ressaltar que tem memes, tem discursos, tem tweets, tem cenas gravadas aí, né? Pegamos materiais do Facebook e desse documentário Rei ou Seita. Os ataques acontecem de todos os lados, tem também, já ressalto aqui que o Gabriel tratou de intolerância contra os cristãos também, então não são só, vamos dizer assim, intolerância a minorias, né? Tem intolerância também até religiões com mais adeptos aí. A gente notou que os discursos possuem, né? Marcas do discurso falado, né? Evidentes, são discursos como a Barros explica extensamente no... Extensamente não, mas explica com bastante propriedade no artigo dela. Tem marca do discurso falado, marca de sinceridade, paixão, e aí tem a presença de paixões também, né? Atrás do Greimas lá. A gente não trouxe muito o Greimas no trabalho, mas a gente sabe que tem extensa obra falando sobre as paixões aí, Fiorim também. Como limitações do trabalho? A gente conclui que teve uma quantidade limitada de discursos, né? O trabalho não podia ser muito grande, mas seria interessante trazer mais discursos para ressaltar tudo o que a gente trouxe de Barros, né? Assim, quanto mais amostras a gente tem, mas a gente consegue ver bem presença de padrões, né? Então, a gente trouxe alguns exemplos, mas o que a Barros fala lá dá para ser detectado em muito mais coisas, né? E a gente ressaltou também a breviedade das análises, né? Como foi um trabalho pequeno, a gente fez análise, não trouxe muito mais fontes do que a Barros aí, citando também um pouco o Greimas, mas poderia ter trazido muitos outros pesquisadores, trabalhos brasileiros, trabalhos internacionais, também tem um monte de coisa para fazer. E como sugestões é fazer o contrário, né? Pesquisar em mais fontes e talvez fazer análises mais aprofundadas. E, por fim, né? Os discursos intolerantes aí são presentes na sociedade, mas a gente acredita que o raciocínio crítico e reflexão, que é o que a gente fez nesse trabalho, nesse curso, né? Que acho que a professora tentou passar para a gente, pode-se pensar melhor esse problema que sempre se mostrou maléfico para a humanidade. Isso aí não precisa de fonte, né? Claro, é evidente que a intolerância é algo que é maléfico para a humanidade. Pelo menos no grupo, se alguém quiser acrescentar aí, o grupo não reconhece nenhum benefício de qualquer tipo de intolerância no âmbito religioso aí para o ser humano. É isso aí, a gente agradece aí a paciência e a audiência de vocês. Obrigado. Obrigado.